You in the middle Fala galera do canal PassarinhandoTV, beleza? Pessoal aí é um pardinho de papacapim Eu peguei pra dar uma volta com ele hoje Já saiu cantando, chegou aqui cantando bem Ainda não tem a cantoria definida Cantando embuluado ainda, greguinho Mas isso aí é só um encarte Já deu pra notar que ele é um papacapim fogoso Assim que eu coloquei ele aqui em cima dessa lixeirazinha Ele já começou a cantar Tem uns bicos de lacre passando aqui direto E ele fica animado Olha, passou um rebanho de bico de lacre agora Tem um capinzal aqui Aí nasce uns pendão aqui detrás desse muro Aí eles vêm pra cá se alimentar, né? Eu costumo trazer uns passarinhos aqui de vez em quando Dá pra escutar a baderna deles lá dentro Tem muito Vamos ali no capinho Aqui dá pra ver E pro capinho animado cantando É isso aí galera Quem gostou deixa o like Quem não é inscrito no canal se inscreve Tamo junto E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.